Qual a relação da fé pentecostal com a política no Brasil? Artigo escrito pelo professor Edijardias de Vasconcelos. A pergunta fundamental. Qual o motivo do pobre no Brasil ser de direita? Acreditar que o neoliberalismo é a saída econômica para o país. Uma das razões, entre outras, foi o crescimento dos evangélicos pentecostais. Mais de 61% nos últimos anos. Lamentavelmente, o pobre no Brasil é de direita. Preconceituoso e conservador. O evangélico, regra geral, é doutrinado para atacar o pensamento político de esquerda. Como se a esquerda no Brasil fosse comunista. Destruidora da propriedade privada. Como se tal ideologia fosse verdadeira. Entretanto, o que leva um pobre despossuído ficar preocupado em defender a propriedade do dominador? Quando ele jamais terá propriedade. A mais absoluta irracionalidade. Em lugar nenhum do mundo, a política de direita resolveu a pobreza. Pelo contrário, historicamente aumentou. O pobre, alienado e pentecostalizado, fanatizado, acha que tem o direito de atacar o livre-arbítrio. É contra a esquerda. Por imaginar que a referida defende o casamento gay. Como se a esquerda fosse responsável pela liberalização do aborto. Entre outros procedimentos. Também o pensamento pentecostalista, por ignorância, acha que a esquerda é anticristo. Pelo fato de Calmax ter sido ateu. A verdadeira direita neoliberal comemora, cheia de felicidade, a ignorância dos pobres fanatizados religiosamente. Realizando as reformas institucionais em benefício do capital financeiro. Com efeito, o fenômeno da pentecostalização. Favorece na constituição de um congresso ultraconservador. Desse modo, efetiva-se pela política a destruição da sociedade civil. O fenômeno da pentecostalização da fé não acontece só no Brasil. Todavia, em todas as colonizações latinas. Do mesmo modo, no continente africano. Exatamente onde estão os pobres. Se analisarmos friamente onde as civilizações dão certas em países onde avançaram o ateísmo. Portanto, por meio de uma revolução cultural, filosófica e científica. Evitaram a propagação pentecostal. Assim, desenvolveram a consciência crítica. Superando os dois modelos econômicos. Neoliberalismo e socialismo. A defesa do modelo político social-liberal. Crescimento econômico com a renda distribuída. Dessa forma, os países, com maioria ateia, conseguiram criar o bem-estar social. Tendo como fundamento o materialismo histórico e dialético. Sendo assim, a religião tem se constituída como mal. O ateísmo como bem civilizatório. A fé como ideologia política. O instrumento religioso. Objetiva a destruição dos despossuídos. O pentecostalismo está só no começo nos países referidos. Significando, portanto, um futuro macabro para as pessoas pobres. Lamentavelmente. Artigo escrito pelo professor Edgardias. VivaTS. Divas Constelos. Divas Constelos. Obrigado.